Os Dias Passam Devagar Tudo minha vez fica sem cor Meu violão fica sem som E sem você meu corpo não reflete mais Despeio minha casa cai Sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou E não me peça pra mudar Essas manias que você já viu Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Quando você queira voltar Eu em nome de Janderson Cardoso Produções Se você não vai voltar Os móveis saem do lugar Eu corro mundo e não consigo te alcançar Sem você meu rádio fica mudo Minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som E sem você meu corpo não reflete mais Despeio minha casa cai Sem você eu perco o chão Então me aceite como eu sou Que não me peça pra mudar Que não me peça pra mudar Essas manias que você já viu Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Eu vou tentando disfarçar Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Então me aceite como eu sou Então me aceite como eu sou Que não me peça pra mudar Que não me peça pra mudar Essas manias que você já viu Eu vou levando a vida Eu vou tentando disfarçar Eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto aberta Quando você quer eu voltar Alô meu parceiro Kaique Gomes Alô WN Produções Meu parceiro Carlos Cantor Meu parceiro WN todos teclados Galera de Capograde Galera do meu serrote queimado em Parambu, Ceará É show! Hoje eu pare e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto e nenhuma história Só pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Olá meu parceiro G.T.A. Gomes Meu parceiro Haroldo, M.M.Bets, Piauí Meu parceiro Júlio Nogueira Ronaldo Sagolão, Santa Fé, Rio Grande do Norte Meu parceiro Luiz, M.M.Bets, Parambu, Ceará Farmácia Júlio Nogueira Farmácia Júlio Nogueira Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Alô meu parceiro Luiz Felipe Meu parceiro Antônio Paz do Teclatão Júnior Sexta Basca, São Francisco Fabio Ceará Em Barra do Cor da Maranhão Preto, Maia, CD Show, Gravanto Isso é Jackson Cantor Isso é Jackson Cantor E esse é o nosso, hein? Eu e o nome de Jackson Cardoso Produções Jackson Cantor Tem uma mãe seu ainda Eu já levantei Não conseguindo dormir Se eu fecho os olhos eu vejo você Mas na hora que eu abro tu não tá aqui A cama ficou tão vazia Pelo lençol só ficou seu perfume Não vivo nessa casa sem você Por isso eu vou morar no bar até que eu me acostume Mas como vou me acostumar Se toda mulher que eu olho eu penso que é você Parece alucinação Pois quando eu chego perto não posso te ver Mas como vou me acostumar Se aqui dentro do nosso quarto ficou seu perfume Até quando o vento te toca Me leva teu cheiro pra outro Eu morro de ciúme Sei que não vou me acostumar Se é pra tirar você de mim É melhor me matar Nem amanheceu ainda Ainda eu já levantei Não consegui dormir Se eu fecho os olhos eu vejo você Mas na hora que eu abro tu não tá aqui A cama ficou tão vazia Pelo lençol só ficou seu perfume Não vivo nessa casa sem você Por isso eu vou morar no bar até que eu me acostume Mas como vou me acostumar Se toda mulher que eu olho eu penso que é você Parece alucinação Pois quando eu chego perto não posso te ver Mas como vou me acostumar Se aqui dentro do nosso quarto ficou seu perfume Até quando o vento te toca Me leva teu cheiro pra outro Eu morro de ciúme Sei que não vou me acostumar Se é pra tirar você de mim É melhor me matar Meu parceiro, saia de publicações Luquinhas da página são estranho Preto maior, cê deixou cavando todo Vem, cê já se cantou Se não quer cheiro, é só não namorar Só pare de trair depois de terminar Me relacionar Isso não vai prestar Isso não vai prestar Na hora não dá Tô falando por aí Bagulho sério Não esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tô falando por aí Bagulho sério Não esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tô falando por aí Bagulho sério Não esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tô falando por aí Bagulho sério Não esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Uno já do sessão Marquinhos do Uno desmantelos Carretinha do pânico Carretinha pressão Ficap de construção Meu parceiro Que que som Isso é Jax cantor Maltratando seu coração Eu não peijando Eu sou o Cardoso Produção Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo eu vou se encostar E me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Eu quero do meu lado Porque eu sei que não tem sentido E ver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo onde eu vou E sempre que eu respiro E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu bebo Sou focado em minha dor E sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me lembrar de tanto Você me deixa triste Por que fazer Se a solidão Existe Vem me faz sofrer Vem me fazer lembrar Eu não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Ver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo onde eu vou E sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu bebo Sou focado em minha dor E sempre que eu peço É te esquecer Eu fico louco pra te ver Baby, não consigo Me lembrar de tanto Eu fico louco pra te ver Baby, hoje eu bebo Sou focado em minha dor E sempre que eu penso É te esquecer Eu fico louco pra te ver Baby, não consigo Me lembrar de tanto Obrigada pela пишa E sempre que eu penso Não consigo Eu fico louco pra te ver Caralho Bebora Fico louco pra te ver Bebora É cara que eu penso Fico louco pra te ver Eu lavo jackets E胡 Preso nessa casa, com as suas lembranças E tudo que a gente já deixe na cara Um do outro na raiva, brigamos na sala E fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos se chama, no fim da garrafa eu tô tomando cama Pra ver se isso passa, mas nada adianta Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez, é que parece que eu tô De redor no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha medo de eu entrar as duas E foi melhor assim, é que parece que eu tô De redor calado no seu celular E demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorado, nós somos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Mas dava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Isso é Jackson cantor, o dom dos paredões Alô meu parceiro Lucas Gomes Meu parceiro Arleno Cardoso, Sérgio Vasca Vitor Cardoso, tamo junto Alô meu parceiro Douglas Salles Meu parceiro Arthur Blanc Eu sou nessa casa com as suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um pro outro na rada, brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos em chamas, no fim da garrafa Eu tô tomando cara Pra ver se isso passa mais nada adiante Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez, é que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim, é que parece que eu tô Te vendo calada no seu celular E demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes De esquecer você e o nosso passado Igual namorados, nós somos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Usava a cidade só pra te encontrar Batava a distância que existe entre a gente Carro na cama em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes De esquecer você e o nosso passado Eu vou apagar o que vivemos antes De esquecer você e o nosso passado Eu vou apagar o que vivemos antes De esquecer você e o nosso passado Igual namorados, nós somos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Usava a cidade só pra te encontrar Batava a distância que existe entre a gente Carro na cama em qualquer lugar Tô num momento meu assim querendo pensarado Tô num momento meu assim querendo pensarado Eu tô num momento meu assim querendo pensarado Meu egoísmo eu quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero minha quieta Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque já sei com quem divide o interesse Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque já sei com quem divide o interesse Alô meu irmão Janel Dias Seu parceiro das negoçáveis Nalto Siqueira de Barapô, Tomejão O Wesley de Produtos Mutilar Comercial Fortaleza, meu parceiro Anderson Alô galera do Bacabal Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi E sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro Eu egoíto quero repartir ao meio Só que a metade tem um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro eu quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Vem, seja que só cantor Com todos os paredões Em nome de jantar, sou caras, duas traduções Tô num momento meu assim querendo pensar a dois Eu sou assim Nunca sou e resta poesia Não sei palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho olho nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais À noite sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais À noite sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Vem, seja que só cantou Maltratando seu coração Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro Na arte de amor Não sei mentir pra conquistar uma mulher Não sei mentir pra conquistar uma mulher Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu irmão Janael Dias Alô Diomar Dias Tamo junto Galera do Pachabal Aqui um abraço Alô meu parceiro Alô meu parceiro Fui dormir, sonhei, já virou rotina Pra se imaginar ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora, teria um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar A cena é preparada, faz só você imaginar Imagine a cena Dois, dois de tarde, colar Sua, seca, já no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem afetado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Dois, dois de tarde, colar Sua, seca, já no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem afetado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Acordei, pensei, fui dormir, sonhei, já virou rotina Pra se imaginar ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora, teria um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar A cena é preparada, faz só você imaginar Imagine a cena Dois, dois, dois de tarde, colar Sua, seca, já no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem afetado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Dois, dois, dois de tarde, colar Sua, seca, já no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem afetado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Alô, meu parceiro Kaique Gomes, tamo junto Meu parceiro Tiago Sena Galera do Péu Parabu, Ceará Essa é da minha autoria Ai, que saudade eu tenho de uma vaquejada Derruba a boi na faixa e vira mulherada E paredão tocando, galego a boiador Saudoso cara velha que se consagrou E a noite parte pro borrô tomar cachaça Nossa borrô do lado Na vaqueira massa Amanhecer o dia no meio da resenha Eu sei que logo a vaquejada vai voltar Que essa pandemia vai passar E a gente vai voltar a se alegrar Sinto até saudade de chegar em casa Perdi a mulher brigar Homenagem a todos os vaqueiros Que estão com saudade de uma vaquejada Isso é Jackson Cantor Alô, meu parceiro Júlio Nogueira, tamo junto Ai, que saudade eu tenho de uma vaquejada Derruba a boi na faixa e vira mulherada E paredão tocando, galego a boiador Saudoso cara velha que se consagrou E a noite parte pro borrô tomar cachaça Dança porro colado com a vaqueira massa Amanhecer o dia no meio da resenha Tô com meus amigos Sem nenhum problema Eu sei que logo a vaquejada vai voltar Que essa pandemia vai passar E a gente vai voltar a se alegrar Sinto até saudade de chegar em casa Perdi a mulher brigar Eu sei que logo a vaquejada vai voltar Que essa pandemia vai passar E a gente vai voltar a se alegrar Sinto até saudade de chegar em casa Perdi a mulher brigar Se você pensou que eu ia chorar Quando disse que ia terminar Olha você acertou Eu tô chorando Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olha aí pro seu contato Vídeo que eu tô te mandando Eu tô chorando Eu tô chorando de alegria Voltei pra putaria Era o que eu sonhava Ir pro pó e voltar de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha eu voltei pra putaria A mulherada me esperava Ai, agora eu vou beber caixa Galera do bar Alvorada Do meu parceiro galego Enjuazeiro Panamon Vale o Exterminador Ele 200 Cabulosa Mas vou te mostrar o motivo de eu estar chorando Olhando Olhando seu contato Olhando seu contato Vídeo que eu tô te mandando Eu tô chorando de alegria Voltei pra putaria Era o que eu sonhava Ir pro pó e voltar de madrugada Eu tô chorando de alegria Olha eu voltei pra putaria A mulherada me esperava E agora eu vou beber caixa Meu parceiro Paulo Feitosa Meu parceiro Paulo Feitosa Vaginação Baqueiro Nordestino Alô Rafael de Vucações DJ Michael Silva Alô meu parceiro Thiago Senna Tamo junto Galera do meu Parambu Ceará Isso é Jackson Cantor O Dom dos Varedões Gravando tudo preto mais cê deixou Vai! Jack Cantor O Dom dos Varedões Jack Cantor O Dom dos Varedões Mulher Você é uma Cinderela Mas eu prefiro o corpinho O DELA é Bloc Ploc Ela no contato em reserva É Bloc Ploc Nela No contato em reserva É Bloc Ploc Nela Se tu não quer ir com nós, não tem miséria Tenho meu contato e reserva, mulher Você não tem ideia Do meu assentadinho, dela mulher Se é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho, dela é bloc-plô Ela olha no contato e reserva, bloc-plô Nela 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 no contato e reserva Nova Jato dos Amigos Organização, meu parceiro Vox, meu parceiro Vandeius Meu parceiro Kaique Gomes